E pra quem gosta de feriado prolongado, pra curtir aquela folga boa, a notícia não vai agradar muito não, viu gente? É que em 2024 vão ser apenas 4 feriados prolongados e quem comemora é o setor varejista. Feriado prolongado lembra descanso, viagem, lazer. O que você acha de feriado prolongado? Maravilhoso. Dá pra descansar e pra conseguir fazer as coisas quando você não consegue. Eu acho ótimo, porque pode viajar, né? Quando o ano é recheado de feriados que podem ser emendados com o fim de semana, lucra o setor de turismo. Mas para o próximo ano, a notícia não é das melhores nesse sentido. Ao todo vão ser apenas 4 feriados prolongados em 2024 e com isso o setor varejista comemora. Para o gerente desta loja de roupas, a quantidade de feriados impacta diretamente nas vendas. O que muda é que a gente acaba vendendo mais, né? No mês que tem menos feriado, né? Porque quando tem muito feriado, acaba assim, a venda não sendo aquilo que a gente precisa. A gente não consegue atingir o objetivo praticamente do mês, às vezes. Segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em 2023, a grande quantidade de feriados deve acarretar numa redução da rentabilidade anual média de 1,29% do setor, provocando um prejuízo de 2,46 bilhões de reais. O que mostra o quanto o calendário de feriados interfere na economia do país. O setor de varejo, ele acaba automaticamente dentro da nossa economia ser um setor de grande peso, né? Então, hoje o varejo é o que movimenta muito a nossa economia. Então, ele se beneficiando, automaticamente toda a economia do país acaba movimentando.